Realiza-se no dia 5 de maio o Ultra Trail de Serveira Montanha Mágica, um evento composto por três provas de trail e caminhada que traz este ano algumas novidades. É um evento diferente do ano passado, porque este ano é um evento skyrunning. Teremos neste evento o apuramento para o Campeonato do Mundo Jovem, ou seja, teremos na distância de 10 km e na distância de 22 os jovens a competir pelo apuramento, pelo lugar de acesso à seleção para poder ir ao Campeonato do Mundo Jovem. É um evento que vamos para a quarta edição, com a colaboração com a Câmara Municipal de Serveira, a Escola Desportiva de Viana e a X-LAV Event, que tem sido um sucesso há semelhante dos últimos anos e queremos que este ano seja novamente um sucesso. Para o Altarca Serveirense, o Ultra Trail Montanha Mágica apresenta-se como um evento atrativo capaz de potenciar o desenvolvimento do concelho. Explora uma parte muito interessante de Vila Nova de Serveira, que é as nossas montanhas, como o nome indica, a Montanha Mágica Vila Nova de Serveira, efetivamente, tem percursos fabulosos para este tipo de atividades, estes e outros, as atividades mais radicais e esta Ultra Trail é um percurso com uma dificuldade elevada, se fizerem os 53 km, mas a beleza da paisagem do Monte de Vila Nova de Serveira reconforta claramente os atletas e dá-lhes ânimo para eles continuarem a prova. Depois da participação de cerca de 750 atletas no ano anterior, a organização espera alcançar os mil inscritos nesta quarta edição.